Olá, sou Tony Maranhense, desde já inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber os vídeos. Estamos aqui no sítio do Hélio para mostrar para vocês a brotação da uva Niagra, aonde ele vai explicar para vocês. Oi, eu plantei essa uva Niagra nessa forma aqui no alto, igual os produtores plantam uva Itália, Rubi, Thompson. Eu acho que dessa forma aqui a uva produz mais e ela também dá bastante cacho grande, porque ela tem vários olhos aqui de uva brotando. Normalmente o produtor que planta uva Niagra, ele planta uva no baixo. Eu optei por essa forma aqui, que eu acho que ela produz mais e cachos grandes também. Não vejo diferença de plantar no baixo não, para mim ficou melhor dessa forma aí. Agora vocês estão vendo que a uva começou a brotar, então está vazio, o parreiral está tudo vazio, quase não tem broto. Daqui a alguns meses nós vamos voltar a filmar para vocês verem isso daqui. Isso aqui vai estar tudo fechado, os cachos vai estar tudo grandes, vai estar tudo verdinho por cima. Vocês vão ver que bonito que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nessa região aqui, para sair o broto. E depois, também para sair um broto bonito, aí eu fiz adubação para ela sair bem bonita, vistosa, com os cachos bem grandes. Vai ficar muito legal isso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Sou Tony Maranhense. Estamos aqui de volta. A última vez que nós viemos aqui, a uva Niagra, ela estava na poda. Hoje em dia, hoje em dia, os cachos já estão grandes, já faz dois meses, já. Bem grande, muitos cachos. Uma uva, um cacho bem grande já. Vai dar um cacho muito, muito bonito. Olá pessoal, estamos aqui com o Hélio. A última vez que nós viemos aqui, como eu já falei, a uva Niagra, ela estava na poda. E hoje está um cacho enorme assim. O que você fez para essa uva ficar tão grande assim? Então, eu tenho adubado cada mais ou menos dois meses, dois meses e meio. Coloco um pouco de adubo, coloco esterco também de galinha. E estou sempre molhando, né? A finalidade dela tem que deixar ela sempre molhada para ela... Ficar com esse cacho enorme. Ficar com esse cacho bonito, né? Com os grãos um pouco grossos. Faço assim, né? Para manter ela bonita. Legal, está muito legal, viu? Gostei. Olá pessoal, estamos aqui de volta. Desde a época da florada até o termo da colheta, que a uva Niagra já está madura. E essa uva Niagra aqui, ela é uma uva branca. Geralmente tem de dois modelos, né, Hélio? Sim, dois tipos, né? A branca e a rosada vermelha. E essa aqui é um... Quando a gente começou a gravar aqui, ela estava florando, né? Olha o tamanho do cacho. É um cacho bem enorme e é uma uva bem saborosa, que eu já provei já. Vou provar mais uma. E o interessante é o maneiro de cultivo, né? Porque geralmente o manza é tradicional e essa aqui é... Por que você fez assim, Hélio? Então, eu fiz essa forma aqui porque eu acho mais bonito, né? Do que a forma tradicional que planta, que os produtores plantam. Assim, dessa forma, ela produz bastante cacho também, né? Ó, você está vendo como a parreira está bem cheia de cachos. E os cachos são grandes, não são cachos assim tão pequenos, né? Pode ver a variedade aqui, ó. A maioria são quase todos os tamanhos. São cachos grandes, ó, bonito. E ela está bem saborosa, bem doce. Está madura aí. É, então... Muito gostosa essa uva. Tem gente que fala que essa uva aqui, nessa forma aqui, ela não fica boa, não dá cacho grande. Mas eu plantei assim, nessa forma e deu, ó, as cachos são todos grandes, ó. É a primeira colheta que eu estou fazendo e as cachos são todas grandes e bem doce. Interessante que essa uva aqui, Hélio, não vende. É só para o consumo, né? É, exatamente. É só para o consumo da família. Exatamente. Inclusive, vai dar até um, dois cachos, né? É família. É, exatamente. Essa aí, pessoal, é uma uva grande, saborosa. A uva Niaga branca, como ele já falou já, que tem dois tipos. Tem a rosada e tem a branca. Para todos que não sabem, aqui em Jundiaí, São Paulo, é o maior produtor de uva Niaga do Brasil.